Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo nessa oportunidade que nós temos de poder partilhar nossas reflexões, nossa vida de fé e tudo aquilo que nós podemos viver no dia a dia de nossas vidas. Queremos sempre recordar que Dom Alberto não está conosco porque está na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil que está acontecendo lá em Aparecida e assim nós queremos sempre manifestar nossa comunhão, nossa unidade com ele e com nossas orações, portanto todo o nosso povo acompanhemos nossos bispos que estão reunidos com a nossa oração, com o nosso pensamento e dessa forma que o Espírito Santo possa iluminar sempre para que assim nossas metas pastorais e tudo aquilo que precisamos possa continuar sendo eficazes na vida da nossa igreja no nosso Brasil. Nós estamos então falando sobre a ressurreição de Jesus Nós fizemos um percurso litúrgico da ressurreição de Jesus a partir da Semana Santa quando vivemos o início da Semana Santa no Domingo de Ramos depois o Tríduo Pascal começado na Quinta-feira Santa onde recordamos o sacerdócio e a Eucaristia que são instituídos ali naquele momento ao Lava Pés, esse gesto que Jesus faz justamente de podermos estar em sintonia também fé e ação na vida de cada um. Depois da sexta-feira em que recordamos os passos sofridos de Jesus recordamos então o julgamento que foi feito e aquele percurso, a chamada Via Cruzes, na qual então ele chega até o Monte Calvário e ali então ele é morto, ele morre pregado na cruz tiram então o Senhor da cruz para colocá-lo às pressas no túmulo porque já estava entrando o sábado judaico onde os corpos não poderiam ficar expostos e então é por isso que agora nós estamos vendo na análise dos textos da ressurreição nos Evangelhos os detalhes que nos ajudam a entender melhor o que aconteceu verdadeiramente naquele dia. Nós falávamos então no programa passado e demos início à narração do Evangelho de Marcos o que Marcos nos diz sobre a ressurreição de Jesus no capítulo 16 então para você que quer nos acompanhar então com a sua Bíblia eu estou com a versão da Bíblia de Jerusalém e assim então nós vamos vendo na leitura que nós estamos fazendo quais são os detalhes que os evangelistas querem nos dizer sobre a ressurreição de Jesus lemos no programa passado então os versículos de 1 a 8 e agora nós queremos então poder refletir sobre quais são os versículos que falam Marcos sobre de uma maneira bem sintética aquilo que é a ressurreição de Jesus como um anúncio feito aos discípulos então podemos já começar a ler a partir do capítulo do versículo 9 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana ele apareceu primeiro a Maria Madalena de quem havia expulsado sete demônios então como nós chamamos a atenção no programa passado e mais uma vez nós retomamos a atenção para esse detalhe que depois nos ajuda a entender o que nós vivemos até hoje em nossa liturgia é que os evangelistas insistem sobre a temporalidade ou seja, a cronologia de madrugada do primeiro dia da semana então o primeiro dia da semana qual é para nós? é justamente o domingo o domingo que então justifica o fato de podermos considerá-lo como a recordação da ressurreição do Senhor da qual então fazemos memória nas missas dominicais porque o preceito do domingo? justamente pelo fato de que nesse dia, neste domingo nós então recordamos a ressurreição de Jesus como atestam então os evangelhos aqui colocados no primeiro dia da semana ele apareceu primeiro a Maria Madalena e de quem havia expulsado sete demônios ela foi anunciá-lo àqueles que tinham estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam o outro aspecto que nós percebemos então dessa narração aqui do evangelho meus irmãos e irmãs é que então Maria Madalena é aquela que vai anunciar aos apóstolos que ele não está mais no túmulo e outro detalhe que o evangelista Marcos nos coloca é que ela foi anunciá-lo àqueles que tinham estado em companhia dele portanto, provavelmente os discípulos e ela foi anunciá-lo e que estavam aflitos e choravam estavam aflitos e choravam de fato uma pessoa tão querida uma pessoa tão cara para eles que falou tantas coisas bonitas tantas mensagens que de fato fizeram com que eles pudessem então mudar de vida pudessem encontrar um sentido novo de repente não estava mas com eles assim também podemos quem sabe poder refletir um pouco sobre as nossas vidas nós então estamos fazendo um pouco do ponto de vista histórico um pouco de vista bíblico e exegético aquilo que nós percebemos porém existem vários elementos aqui que podem nos ajudar também a compreender melhor a vida de cada um de nós a ressurreição do Senhor também é muito atual na nossa própria vida e portanto quando o evangelista diz estavam aflitos e choravam é porque justamente estavam em crise eles não estavam entendendo o que tinha acontecido aquele homem que eles colocaram toda a confiança aquele homem que justamente tinham colocado toda a sua vida de repente não estava mais com eles e quem sabe por um momento até esqueceram de tantas vezes que Jesus os tinha preparado e os tinha dito a transfiguração quando nós celebramos na liturgia o que é justamente a antecipação então daquilo que será Jesus na ressurreição porém parece que ainda não tinham compreendido e por isso estavam aflitos e choravam porque achavam que tudo tinha acabado e dessa forma então se tudo tinha acabado então Magdalena quando chegou e disse para eles então eles ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela não creram é um dado que nós iremos perceber nos evangelhos na narração da ressurreição de Jesus é um aspecto do qual de fato é muito interessante de poder ser analisado eles não creram elas foram ao túmulo viram que o túmulo estava vazio foram anunciar viram o jovem segundo o evangelho de Marcos o jovem vestido de branco que disse ele ressuscitou ele não está mais aqui e de anunciar aos discípulos seus e a Pedro de que ele vos precederá em Galileia mas eles não acreditaram não creram então como é que isso vai sendo trabalhado depois na vida das comunidades nas primeiras comunidades aquilo que nós iremos perceber também no decorrer então da leitura do evangelho depois disso ele se manifestou de outra forma a dois deles enquanto caminhavam para o campo eles foram anunciar aos restantes mas nem nestes creram pela segunda vez os discípulos não acreditaram no anúncio da ressurreição daqueles que ouviram falar daqueles que viram Jesus ressuscitado ou escutaram que Jesus havia ressuscitado a insistência própria de que eles não acreditaram não creram e então disse finalmente ele se manifestou aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado então na verdade nós percebemos aqui que aquele grupo que não estava acreditando e por duas vezes não acreditaram que Jesus havia ressuscitado eram os discípulos e percebam aqui o número onze eram onze porque justamente Judas havia escolhido o fim trágico do qual ele teve ou seja o arrependimento daquilo que ele tinha feito do que tudo tinha acontecido e portanto o colégio dos discípulos dos apóstolos doze então passa para onze você pode até se perguntar por que onze justamente porque Judas sendo um dos doze então não estando eram onze aqueles que estavam e assim ele Jesus os repreende pela dureza de coração porque não haviam dado crédito aos que tinham visto e ressuscitado depois disse-lhes e de por todo o mundo proclamai o evangelho a toda a criatura aquele que crer e for batizado será salvo e o que não crer será condenado estes serão os sinais que acompanharão aos que tiverem acreditado em meu nome expulsarão demônios falarão em novas línguas pegarão sem serpentes e se beberem algum veneno mortífero nada sofrerão imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados ora essas são então as prescrições as orientações que Jesus dá aos discípulos vocês vão perceber já que o primeiro evangelho que nós estamos analisando da ressurreição de Jesus o evangelho de Marcos ele é bem sintético aqui nós já percebemos de fato toda a experiência do ressuscitado concentrada então primeiro na constatação de que ele não está no túmulo segundo de que então as mulheres vendo que ele não estava no sepulcro vão anunciar para os discípulos também ele chama atenção aos dois discípulos aos quais Jesus apareceu e que são justamente os discípulos de Maús que nós iremos ver no outro evangelho de uma maneira mais detalhada e depois a atenção sobre a incredulidade por duas vezes os apóstolos não acreditam só vão acreditar quando Jesus mesmo aparece no meio deles e então os repreende pela incredulidade e ali então ele dá as orientações sobre o modo como os discípulos devem então deveriam anunciar a sua mensagem como eles deveriam então ir por todo o mundo para anunciar a boa nova e assim então depois dessas prescrições no versículo 19 nós percebemos ora o Senhor Jesus depois de lhes ter falado foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus e eles saíram a pregar por toda a parte agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam e aqui então é justamente a concretização daquilo que os discípulos então fizeram ou seja pregaram o evangelho de Jesus e então dessa forma eles foram constatando de fato a presença do ressuscitado de que ele voltou à vida e então anunciaram e falaram da boa nova do pai e assim dessa forma então fica o convite para cada um de nós nesse primeiro evangelho de Marcos nesses detalhes que nós percebemos que a constatação do túmulo vazio e depois a importância de nós acreditarmos nisso é garantia daquilo que nós então evangelizamos é garantia daquilo que nós sempre na nossa vida de fé vamos anunciando aos nossos irmãos e irmãs não somente com palavras mas também com a nossa própria vida nós voltaremos logo mais então com o nosso programa conversa com o meu povo nosso programa conversa com o meu povo estamos falando sobre a ressurreição de Jesus nos textos dos evangelhos e dos quais nós temos os detalhes que os apóstolos quiseram que as primeiras comunidades cristãs soubessem para que pudessem acreditar naquilo que de fato aconteceu naquele momento da ressurreição de Jesus falamos do evangelho de Marcos porque o evangelho de Marcos porque é considerado o evangelho mais antigo agora nós iremos para o evangelho de Lucas Lucas então que tem já um enriquecimento maior de detalhes sobre esses mesmos aspectos se vocês perceberam então Marcos sendo muito sintético de fato ele resume em 19 versículos tudo aquilo que aconteceu desde o primeiro dia da semana até a ascensão de Jesus com as prescrições que Jesus dá aos discípulos agora nós iremos ver como é que Lucas então enriquece mais aquilo que Marcos nos falou então neste evangelho e se você quiser nos acompanhar vamos então ao evangelho de Lucas Lucas capítulo 24 então dos versículos de 1 a 50 então vocês vão ver que já de 19 versículos do capítulo 16 de Marcos agora nós vamos para e aumentar os versículos para 50 então em 50 versículos no evangelho de Lucas nós vamos ver como é que ele vai enriquecer um pouco mais de detalhes a narração do evangelho da narração da ressurreição de Jesus e assim então nós vamos lendo aquilo que vocês já perceberam no evangelho de Marcos mas que é interessante nós então aqui acompanharmos para ver a insistência dos evangelistas sobre algumas informações que são aquelas que depois fundamentam tudo aquilo que nós vivemos até mesmo do ponto de vista litúrgico que ao longo desse tempo pascal até chegar então à ascensão do Senhor capítulo 24 do evangelho de Lucas no primeiro dia da semana muito cedo ainda elas foram à tumba levando os aromas que tinham preparado encontraram a pedra do túmulo removida mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor mas e aconteceu que estando perplexas com isso dois homens se postaram diante delas com veste fulgurante cheias de medo inclinaram o rosto para o chão eles porém disseram por que procurais entre os mortos aquele que está vivo ele não está aqui ressurgiu lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia então aqui nós percebemos já algumas diferenças do evangelho de Marcos agora na narração de Lucas é o mesmo contexto da ressurreição é as mulheres que no primeiro dia da semana muito cedo ainda vão ao túmulo levando os aromas para justamente preparar o corpo de Jesus segundo as prescrições judaicas daquela época porém constataram que a pedra tinha sido removida e de que Jesus não estava ali presente e então elas viram o corpo elas viram perplexas dois homens que se postaram diante delas com veste fulgurante vocês perceberam que Marcos fala da mesma situação ou seja porém dizendo porém dizendo que um jovem com vértices brancas disse para elas de que ele não estava ali Jesus mas havia ressuscitado e portanto deveriam levar deveriam anunciar aos discípulos que ele havia ressuscitado e que iria precedê-los na Galiléia aqui nós já percebemos segundo o evangelho de Lucas que são dois homens que se postaram diante delas com veste fulgurante e cheias de medo inclinaram o rosto para o chão e eles porém disseram por que procurais entre os mortos aquele que está vivo ele não está aqui ressurgiu e ele acrescenta novamente e as ajudas já na versão de Lucas a entender que elas deveriam recordar que de fato Jesus os havia já preparado para aquele momento para este momento dizendo já para elas lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galiléia é preciso que o filho do homem seja entregue a mão dos pecadores seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia e elas se lembraram de suas palavras aqui então o enriquecimento de detalhes já são os próprios anjos os próprios seres divinos que recordam para elas que Jesus havia ressuscitado porém Jesus havia preparado os discípulos e com certeza também as mulheres que os acompanhavam como discípulas na escuta das mensagens do Senhor poderem dizer então que ele iria ressuscitar no terceiro dia e continua então o evangelho no versículo 9 dizendo ao voltar do túmulo anunciaram tudo isso aos onze bem como a todos os outros então aqui não difere muito daquilo que nós vemos nós vimos no evangelho de Marcos os elementos de que elas vão ao túmulo de madrugada do primeiro dia da semana chegam ao túmulo vem a pedra removida Jesus não está lá porém vem seres divinos são os anjos que dizem para elas que ele não está ali de que ele havia ressuscitado e de que elas precisariam então dizer aos onze aquilo que tinha acontecido elas chegam e então bem como todos os outros eram Maria Madalena Joana e Maria mãe de Tiago e outras mulheres que estavam com elas disseram também aos apóstolos essas palavras porém lhes pareceram desvariam e não lhes deram crédito então vocês já perceberam que tanto em Marcos como também em Lucas se chama a atenção sobre a incredulidade dos apóstolos elas veem que ele não está lá de que ele ressuscitou porém elas vão anunciar mas eles não acreditam e a insistência então dos evangelistas e assim então no versículo doze Lucas continua dizendo Pedro contudo levantou-se e correu ao túmulo inclinando-se porém viu apenas os lençóis e voltou para casa muito surpreso com o que aconteceram esse aqui esse versículo então já é um enriquecimento de detalhe como já havia havia dito antes então aqui nós percebemos que Pedro mesmo não acreditando sai correndo para poder ver se de fato o que elas disseram tinha acontecido chega lá vê de fato que o corpo de Jesus não está vê que o corpo de Jesus então é presente ali não está então ele volta perplexo e surpreso contudo o que aconteceu a partir daqui nós vemos aquela bonita narração que é dedicada que é dada por Lucas aos discípulos de Maús Jesus que aparece então os discípulos de Maús vocês recordam que no evangelho de Marcos ele apenas cita dizendo que apareceu Jesus primeiro as mulheres depois apareceu aos dois discípulos e por último então ele chega a aparecer aos apóstolos e assim então começa a lhes explicar e ali nós percebemos então toda a narração bonita dos discípulos de Maús Jesus então já dos versículos 13 até o 42 o 43 em que fala do modo como Jesus então aparece para esses discípulos e aqui é um detalhe interessante que talvez possa ser chamado a atenção Madalena nós vamos ver isso no evangelho de João depois mas aqui os discípulos de Maús veem Jesus eles conversam com Jesus mas não reconhecem Jesus e temos muitos detalhes bonitos aqui sobre essa narração dos discípulos de Maús e a aparição de Jesus a eles para mostrar para nós então que Jesus aparece a eles porém ainda o coração deles não está totalmente atento aquilo que ele havia dito antes e que agora eles vão reconhecendo a partir de sinais que Jesus dá a eles para que possam recordar aquilo que ele havia dito antes e depois desses versículos então até o 43 ele fala dos discípulos de Maús dos versículos 44 aos 50 aos 53 nós vamos ver então a narração das instruções que Jesus dá aos discípulos e depois a sua ascensão aos céus depois disse-lhe são estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés nos profetas e nos salmos então abriu-lhes a mente para que entendessem as escrituras e disse-lhes assim está escrito que o Messias deveria sofrer e ressuscitar dos mortos e ao terceiro dia em que seu nome fosse proclamado a conversão para a remissão dos pecados a todas as nações a começar por Jerusalém vós sois testemunhas disso eis que vos enviarei o meu pai o que meu pai prometeu por isso permanecei na cidade até seres revertidos da força do alto então aqui a confirmação mais uma vez das instruções que Jesus dá aos discípulos aqui já de uma maneira muito sintética em relação ao evangelho de Marcos no evangelho de Marcos Jesus é bem preciso quando diz exíde a todo mundo levar a todos os povos o meu nome e batizamos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo aqui já Jesus dá as instruções segundo a narração de Lucas porém de uma maneira bem mais sintética talvez até pelo fato de que ele já nos trouxe os detalhes então dos discípulos de Emmaus devido ao objetivo com o qual ele queria poder falar do evangelho da ressurreição e depois nos últimos versículos Jesus que volta para os céus depois levou-os até Betânia e erguendo as mãos abençoou-os e enquanto os abençoava distanciou-se deles e era levado ao céu eles se prostraram diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus e assim então se conclui o evangelho de Lucas sobre a descrição da ressurreição de Jesus que assim então meus irmãos e irmãs esse estudo que nós estamos fazendo essa reflexão sirva de fato para a nossa vida para sempre mais entendermos o que significa a ressurreição de Jesus para nós que esta bênção possa estender-se a você seus familiares todos aqueles que precisam que o ressuscitado seja garantia sempre da nossa esperança o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto